Foi apresentado na passada quarta-feira, dia 17 de novembro, o projeto de requalificação do local da antiga fábrica da Chicória, na freguesia dos Fenaes da Ajuda, no município de Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. A obra prevê uma intervenção em toda a zona envolvente da antiga fábrica, localizada na Rua da Soca, cobrindo uma área que ronda os 1.500 metros quadrados. Para além da criação de uma zona de estacionamento com capacidade para 12 viaturas, a intervenção contempla ainda a construção de um espaço para as festas em honra do Divino Espírito Santo, casas de banho públicas e uma zona de refeições. O presidente da autarquia, Alexandre Gaudencio, referiu que a requalificação de zonas degradadas em zonas verdes e de fruição pública devem merecer a atenção da autarquia. Este projeto vai ao encontro dessa pretensão e permite dotar os finais da ajuda com mais um ponto de interesse turístico, diz o autarca. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, afirmou que a autarquia está e estará sempre ao lado da lavoura. O autarca, que falava na apresentação do projeto de empreitada de requalificação da Lagoa do Caldeirão Grande, no perímetro de ordenamento agrário da Bacia Leiteira de Ponta Delgada, acrescentou que a Câmara Municipal continuará a promover todas as ações que contribuam para criar melhores condições para quem faz da terra e da lavoura um modo de subsistência. Pedro Nascimento Cabral apontou a necessidade de reduzir os custos associados à produção e criar condições para a obtenção de produtos de excelência, destacando o impacto positivo que o Instituto Regional de Ordenamento Agrário, presidido por Hernani Costa, tem para o Conselho de Ponta Delgada, referindo-se ao investimento que ascende a um milhão de euros na Lagoa Artificial do Caldeirão Grande, nas sete cidades. Com capacidade para servir 180 explorações, o autarca sublinhou a importância desta obra, que deverá estar concluída até ao final do próximo ano para o abastecimento da Bacia Leiteira de Ponta Delgada.